Seja lá o que você pretende encontrar lá embaixo, tem uma chance e as dúvidas que estão surgindo aqui em cima. Eu, Augusto Cury, psiquiatra e escritor, gostaria de convidar vocês com muita alegria e muita humildade para assistirem ao filme O Vendedor de Sonhos. Gostaria que todos os telespectadores da TV Guarulhos e também das TVs comunitárias através desse filme, fizesse a mais importante viagem que um ser humano deve empreender, uma viagem para dentro de si mesmo. As plateias que frequentaram a pré-estreia, algumas levantaram-se em lágrimas, aplaudindo, porque aprenderam a perceber que, infelizmente, na sociedade moderna, nós frequentemente somos vendedores de pesadelos. 50% dos pais nunca conversaram com seus filhos sobre seus dramas, perdas e frustrações. Casais começam o seu relacionamento no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos, porque não sabem desenvolver autoestima, não sabem estimular o eu do seu parceiro ou parceira a serem autores da própria história. Não sabem se quer dizer, de todas as coisas que eu conquistei na vida, você é melhor delas. Por favor, agora há o filme O Vendedor de Sonhos. Você não imagina como este filme pode estimular as pessoas a valorizarem a vida e a reescreverem a sua história, a história do ser humano consigo, a história entre pais e filhos, entre casais e a história entre executivos e colaboradores. Portanto, com muita alegria, mais uma vez, gostaria que vocês pudessem ir nas telas do cinema e conferir que nós precisamos vender aquilo que o dinheiro não pode comprar. Precisamos ser vendedores de sonhos, vender aquilo que é caro, que é essencial, que é inesquecível. Vender sonhos numa sociedade que deixou de sonhar. Um beijo no coração. Eu sou um vendedor de sonhos.